Fala pessoal, tenho uma dica aqui pra vocês, trabalhando com musical vivo. Esse aqui é um suporte pra tablet da RMV, que eu comprei no Mercado Livre. Se eu não me engano, 120 reais pro frete grátis. No meu caso, tem um pequeno problema nesse suporte, né? Porque ele não vem com essa peça aqui. Ele vem com uma porquinha aqui e vem uma chave. Aí pra gente afrouxar, a gente tem que colocar essa chave aqui e usar ela frequentemente, né? Nesses dois parafusos e nesse aqui, certo? Eu me desfixi dessa chave, resolvi... Tinha uma que eu chamo aqui de borboleta, não sei como é o nome disso. De tablet, tinha uma sobrando aqui, eu coloquei aqui. Aqui eu fui na loja, comprei 450, se não me engano, isso aqui de bateria, né? Comprei o parafuso, coloquei uma porta aqui e pronto. Entendeu? Eu me livrei da chave porque eu poderia perder. Aí ficaria inviável o uso desse suporte, né? Deixa eu instalar aqui pra vocês, tanto faz. Pode colocar em qualquer altura aqui do tablet, do tablet, a do pedestal. Certo? Vamos instalar aqui pra vocês, pra ver como funciona. Dá pra usar... Eu acho que o mínimo aqui é um... Eu acho que um celular cabe aqui, né? Eu uso, no caso, um tablet de 10.1 polegadas aqui. Mas eu acho que eu até um tablet de 14 polegadas serve. Muito bom, bastante versátil aí. Tem várias regulagens. Bom, instalado aqui. Aqui é a primeira regulagem, ó. Aqui é a segunda regulagem de altura. E aqui é pra gente colocar o tablet. Aqui, ó. Já tá em PDF, que eu ensino no meu canal como é que faz esse tipo de repertório aqui. O Word, no caso, que já tá em PDF. Vai pra música, volta pro sumário. Escolhe outra música, certo? Volta pro sumário. E assim vai. Entendeu? Vou instalar aqui pra mostrar pra vocês qualificam. Eu uso essa capa aqui, no caso, atrás dele. Que eu recortei de um teclado pra tablet. E já serviu pra queda no caso, né? Tá aí, olha como ele fica instalado. Kit entrando no vídeo aí. E é isso aí, pessoal. Ótima aquisição pra quem trabalha com uso. Não tem problema. Tchau. Tchau. Tchau.